MÚSICA MÚSICA Apoio Prefeitura Municipal de Lorena Evento este que tem a finalidade de estimular a organização das bandas e fã-farras Promover o congraçamento de seus integrantes através da competição de sadia Possibilitar o aprimoramento de suas técnicas musicais Desenvolver a participação espontânea Os trabalhos coletivos O culto ao civismo para a melhor formação de nossa juventude MÚSICA 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 Vai os aplausos, Arasatuba Recebendo os aplausos de todos os presentes Aí Arasatuba, viajaram aí perto de 750 quilômetros aqui de Lorena É, temos Andradina também a 850 quilômetros Aí o pessoal de todo o estado aqui hoje É o estado de São Paulo todo representado Representado aqui hoje em Lorena São os finalistas do campeonato estadual de bandas da Juventude Vamos ablandir Arasatuba Todo esse povo presente aqui, ó Junta para essa loucura, Zé Bela Aí Arasatuba Agora se posicionar para a sua presença Não vai, só vai, só vai, só vai, só vai finalizar E aí 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 Amém. 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 Amém.